Paz e saúde a todos nós, cumprimento o presidente da Câmara de Caxias, vereador Catulé, a qual cumprimento a todos os vereadores, vereadoras, secretários, secretárias que estão aqui. Dizer, Murilo, da importância desse grandioso momento, aonde eu vejo aqui mulheres, pais, mães, famílias caxienses se confraternizando. É um momento de união. Aqui eu vejo a união entre as famílias, o amor, a reciprocidade, a fraternidade. Então, vamos juntos nessa luta. Quero parabenizar a todo o governo municipal, o governo do prefeito Fábio Gentil, a qual a gente já vem acompanhando inúmeras ações, inúmeros programas. Recentemente, conversando com o professor Chiquinho, estamos aí de vento em poupa nas inscrições do Minha Casa é 10, da Secretaria da Mulher, realizamos também, estamos implantando novamente o programa Mais Reda Mulher Caxias, onde iremos beneficiar mais 300 mulheres no município de Caxias. Esse ano, então, um governo que vem trabalhando e vem se desenvolvendo para melhorar a vida e a qualidade das famílias de Caxias. Então, muito obrigada e um abraço a todos. Senhoras e senhores,